O Brasil tem mais de 80 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica. Uma das competências da ANEEL é a fiscalização dos serviços de geração, transmissão e distribuição, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento, a segurança e qualidade em todas as etapas do fornecimento de energia. No segmento de distribuição, a fiscalização da ANEEL verifica a qualidade da entrega da energia a residências, comércios e indústrias, bem como o atendimento prestado pelas distribuidoras. É no segmento de distribuição que estão os serviços mais próximos dos consumidores. É a distribuidora que entrega energia, emite a fatura e interage com a população. Por esse motivo, a fiscalização da distribuição é fundamental, para verificar se as empresas estão prestando o serviço conforme os critérios de qualidade estabelecidos em regulamentos e na legislação. A fiscalização avalia aspectos comerciais, ou seja, a interação entre a distribuidora e o consumidor, como leitura e medição do consumo, manutenção da rede, ligação e religação, entre outros serviços. Mas também avalia aspectos relacionados à qualidade do fornecimento. A ANEEL define indicadores e monitora a quantidade e a duração das interrupções no fornecimento de energia. É justamente o cumprimento de tais indicadores um dos principais focos da fiscalização. Além de definirem o pagamento de compensações aos consumidores mais afetados pelas interrupções, esses índices também são utilizados pela ANEEL para definir tarifas. Podemos mencionar ainda outros pontos fiscalizados pela ANEEL, como a correta aplicação dos recursos destinados a consumidores classificados como baixa renda, A garantia de acesso à energia elétrica por toda a população, por meio do cumprimento de metas de universalização definidas para cada distribuidora. A manutenção das redes de distribuição e das subestações, a fim de prevenir interrupções no fornecimento. A ANEEL tem sede em Brasília e atua em todo o território nacional. A agência também realiza convênios com agências estaduais para aproximar a fiscalização da realidade de cada região. Visando a eficiência e a otimização de recursos, o modelo de fiscalização da ANEEL se baseia na atuação estratégica e preventiva desde o início do processo. A fiscalização se inicia com uma etapa de monitoramento contínuo da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras. O monitoramento se baseia em percepções coletadas junto ao consumidor e no desempenho das empresas por meio de indicadores definidos pela agência. A percepção do consumidor é coletada nas centrais de atendimento e nas ouvidorias das distribuidoras e da ANEEL. Também são utilizadas informações oriundas dos ministérios públicos, do poder judiciário, de poderes executivos locais, dentre outros. Cabe destacar ainda a pesquisa anual que mensura o índice ANEEL de satisfação do consumidor. Já o desempenho da distribuidora é monitorado por meio de indicadores específicos que visam medir a qualidade do serviço prestado pelas empresas sob diversos aspectos. Quando a etapa de monitoramento identifica indícios de falhas na prestação dos serviços, inicia-se a fase de análise e acompanhamento, que permite uma interação da fiscalização com a empresa para que as falhas identificadas sejam corrigidas e a qualidade do serviço seja reestabelecida. Todavia, as distribuidoras que não se regularizarem são submetidas a processo administrativo para apurar possíveis irregularidades, estando sujeitas à aplicação de penalidades. Para fiscalizar e realizar outras atividades, a ANEEL conta com a participação da sociedade numa gestão transparente. Acesse nosso site para acompanhar o trabalho da fiscalização. A página conta com informações atualizadas, além de painéis interativos e publicações sobre o segmento de distribuição. É a ANEEL, cada vez mais perto de você, consumidor.